Vamos para mais uma aula de hoje, quarto ano, e agora nós temos aula de ciências. Vamos falar um pouco sobre relações alimentares, no livro de vocês, 4 a 7. Então, nós sabemos que é fundamental que a alimentação seja variada e dividida em pelo menos 3 refeições do nosso dia, né? É o café, o almoço e a janta. A alimentação é um dos itens essenciais à vida dos seres vivos. É por meio dela que nós obtemos energia e nutrientes necessários para que o organismo cresça, funciona bem e realiza diversas atividades do dia a dia. A maneira como os seres vivos se alimentam é tão variável quanto a diversidade de características que existem no planeta. De modo geral, podemos classificá-los em dois grandes grupos. Aqueles que produzem seu próprio alimento, os produtores, né? E aqueles que dependem de outros seres para se alimentar. Os produtores, eles fazem parte, né? Do grupo, no caso, as plantas, fazem parte dos produtores, as águas e algumas bactérias, que tem um pigmento chamado clorofilo. Ou seja, utilizando água, luz solar, sais minerais, gás carbônico, esses seres vivos conseguem produzir um tipo de açúcar, que nós chamamos de glicose, que ele serve de alimento. Também conhecido como processo de fotossíntese. O processo da fotossíntese, ele é composto, pessoal, pelas plantas, né? É o processo pelo qual as plantas obtêm energia para sobreviver. Elas fazem o quê? Elas captam energia solar que incide em suas folhas e a utilizam para produzir glicose. A partir da água que extrai do solo, por meio de suas raízes e do gás carbônico que extrai do ar. Principalmente por meio de suas folhas. Nesse processo, a planta consome o gás carbônico presente no ar. E ela consome gás carbônico e libera o oxigênio. Tá vendo o esqueminha aí do processo de fotossíntese? O outro grupo que nós vimos, que nós já falamos, são os consumidores. O que que os consumidores fazem? Diferente dos organismos produtores, os seres vivos consumidores, eles não são capazes de realizar a fotossíntese. Ou seja, de modo geral, a alimentação dos consumidores dependem de outros seres vivos. Quem é que faz parte desse grupo? Todos os animais e diversos micro-organismos. Os seres vivos que se alimentam dos produtores são quem? Plantas e algas. São chamados os herbívoros. Os quais se alimentam de outros animais, chamamos de carnívoros, certo? E por último, nós temos os decompositores. Também não são capazes de produzir seu próprio alimento. Porque eles se alimentam de partes ou restos de outros seres vivos quando estão mortos. Ao se alimentar, os decompositores liberam para o meio ambiente importantes substâncias que estavam nos restos dos seres vivos e que passam a ser reaproveitadas por outros seres vivos. As plantas, por exemplo, utilizam essas substâncias depois que elas são incorporadas ao solo. Lembram do esquema da fotossíntese? Quando as plantas captam a água e os sais minerais presentes na terra? Quem faz essa decomposição são os nossos decompositores. E aí nós temos o esquema, ó, produtores, consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários, até chegar nos decompositores. Eu gostaria que vocês realizassem no livro de vocês a atividade disponível na página 8 e na página 9. Combinado? Façam a atividade e a gente corrige essa atividade na nossa aula. online, certo? Quarto ano, qualquer dúvida, qualquer questionamento, estou à disposição. Tchau e até a próxima aula!